Colco, vamos! Feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver O colcovado, o redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você bem perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Desquente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci o que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade Meu amor Meu amor O que é felicidade O que é felicidade Lindo? O que é felicidade? O que é felicidade?